O ônibus aqui. Que ônibus, é van? É ônibus, é ônibus, é mini ônibus. Tamo aqui na van e o Anaya tem alguma coisa a falar. Fala, Anaya. Então, eu fiquei chateado que o Garcia não veio, ele tava tão triste, ele que agitou tudo, né, no final de contas acabou não vindo aí. Puta, Garcia, vai fazer falta aí no nosso canal. É, vai fazer falta. Vamos sentir essa falta. Aqui, ó, quem veio também. O Vem. Graças ao amigo Garcia, ele voltou no lugar dele. Eu tinha ficado. Imagina se o Sinésio... O substituto do Garcia tá, tá, velho. O substituto do Garcia tá aqui e tamo que vamo. Tamo que vamo. Se viesse o Sinésio Garcia, ainda ficava tranquilo. Chegamos aí, obrigado. Tá rapidinho, atestado. Tamo pra sair. Agora vamos fazer uma selfie aqui também, peraí. Nossa senhora, dá um trabalho, hein. É, vai. Não, não tem pau de selfie aqui, ó. Não tem pau de selfie aqui. Peraí que eu vou usar, tô carregando aqui, ó. Ó, peraí, ó, aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Pronto. Tem uma moça aqui, mas ela tá com... Ela é profissional no negócio, ó. Ela trouxe até o... Pau do céu. Pau do céu, tá? É, profissional. É, profissional. Pau do céu, pra apresentação.